Teve um acidente que imobilizou o Corpo de Bombeiros e deixou a pessoa ferida na 10 de dezembro. Os policiais militares e homens do Corpo de Bombeiros foram acionados ontem à noite, na altura da Avenida Santa Mônica, onde o acidente foi registrado. Uma jovem atravessou ali a via e foi atropelada por uma senhora que estava numa Honda Bis. A pessoa atropelada fugiu do local e não se machucou, mas a piloto da moto precisou ser atendida pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Nada de grave com ela, felizmente, mas um acidente registrado na cidade.